Vou fazer uma pequena alteração na ordem da pauta, tendo em vista um pedido de sustentação oral, então passo a chamar o item de número 12. O item de número 12, que se refere a pedido de reconsideração interposto pela linhas de Taubaté Transmissora de Energia, em face do despacho número 1.285 de 2018, que reconheceu o pedido de medida cautelar interposto pela recorrente, com vistas a suspender a cobrança da parcela variável por atraso na entrada em operação, PVA, referente às instalações constantes do contrato de concessão número 20 de 2011, e no mérito, deu-lhe parcial provimento. Diretor-relator, Rodrigo Limpe. Em 9 de novembro de 2011, foi assinado o contrato de concessão de transmissão número 20 de 2011, entre a União e a linha de Taubaté Transmissora de Energia, tendo por objeto a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão, caracterizadas no anexo 6J do edital do leilão 04-2011, as quais deveriam entrar em operação comercial na data limite de 9 de fevereiro de 2014. O prazo de 9 de fevereiro de 2014 foi exaurido sem a LTTE colocar o empreendimento em condições de operar comercialmente. Em 29 de dezembro de 2017, a LTTE protocolou eletronicamente a carta sem número, requerendo, com pedido de medida cautelar, que a ANEL suspendesse o desconto da parcela variável por atraso em entrada em operação, a PVA, cobrado pelo ONS, decorrente do atraso do empreendimento. Em 12 de junho de 2018, por meio do despacho 1285-2018, a diretoria da ANEL concedeu medida cautelar para a suspensão da aplicação da PVA pelo ONS das parcelas vincendas, sem necessidade de recontabilizar as parcelas pagas pela LTTE, até julgamento de mérito pela SCT. Em 28 de junho de 2018, tempestivamente, a LTTE protocolou o pedido de reconsideração em fato do despacho, requerendo a extensão da medida cautelar também para as parcelas de PVA já pagas, com a determinação ao ONS para recontabilizar os valores já descontados da empresa. Em 2 de julho de 2018, mediante sorteio, a análise do pedido de reconsideração foi distribuída à minha relatoria. Em 5 de julho de 2018, por meio da nota técnica 437-2018, a SCT realizou a análise de mérito do pleito da LTTE. Na mesma data, por meio do despacho 1493, a SCT negou o provimento ao requerimento administrativo da LTTE, para não aplicação de desconto da PVA. Em 19 de julho de 2018, tempestivamente, a LTTE protocolou o recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em fato do despacho número 1493, requerendo, dentre outros, a anulação e a suspensão do referido despacho. Em 3 de agosto de 2018, recebi em reunião representantes da LTTE que apresentaram as alegações recursais, tanto do pedido de reconsideração em fato do despacho 1285, referente a cautelar que está sob a minha relatoria, quanto do recurso administrativo em fato do despacho 1493-2018, relativa à decisão de mérito realizada pela SCT, o qual ainda não foi distribuído à diretoria. Na mesma data, por meio do despacho 1757, o diretor-geral decidiu não conceder, aqui eu vou ler o trecho da decisão, não conceder, por não se encontrarem presentes, os requisitos ensejadores da suspensividade e efeito suspensivo solicitado pela linha de Taubaté transmissora de energia, em face do despacho 1493, que negou o provimento ao requerimento administrativo da empresa para não aplicação do desconto da PVA, das instalações de transmissão constantes no contrato 20-2011. A sustentação oral será feita pela senhora Valéria de Souza Rosa, representante da linha de Taubaté, transmissora de energia. Bom dia a todos presentes, bom dia aos diretores, bom dia componentes da mesa, excelentíssimo procurador, secretário-geral, enfim, agradeço a oportunidade de manifestar e aqui também já registro o nosso contentamento de trabalhar e militar numa regulação tão efetiva, tão comprometida e tão séria que vem sendo desenvolvendo pelos diretores e que a gente sempre faz fé que isso tenha uma continuidade, que a segurança jurídica, a regulatória seja sempre norteadora aqui dos atos e deliberações dessa diretoria. Muito obrigada pelas colaborações e contribuições certamente inesquecíveis por parte do diretor Romeu e por parte do diretor Tiago. Bem, a gente está aqui para falar hoje sobre o pedido de reconsideração a respeito do pleito cautelar. A gente não vai tratar aqui sobre o mérito. Em breve contextualização fática, cumpri e evidenciar que trata-se de pleito administrativo com o pedido de efeito suspensivo cautelar apresentado pela linha de Taubaté, transmissora de energia em 29 de 12 de 2017, visando afastar a aplicação de descontos em sua receita anual permitida a título de PVA, parcela variável por atraso referentes à entrada em operação comercial das instalações previstas no contrato de concessão número 20 de 2011. Tendo em vista a ausência de prejuízos ao sistema interligado nacional e as flagrantes excludentes de responsabilidade pelo atraso verificado e que estão muito notáveis nos autos. Apesar de todo empenho e diligência demonstrado desde a vigência do seu contrato, a LTTE acabou enfrentando diversos intempéries em que obstaram cumprimento das suas obrigações e a obediência ao cronograma de implantação. Verifica-se do que já foi acostado aos atos que tratam-se de problemas atribuíveis a terceiros, ocorridos de forma absolutamente imprevisível e alheias à vontade e capacidade de gestão por parte da concessionária. Além de inexistente a responsabilidade pelas ocorrências por parte da LTTE, também fica claro que não foi caracterizado e nem causado qualquer prejuízo ao setor pela não entrega das instalações no prazo contratual. Em verdade, neste caso, acabou trazendo um certo benefício, já que por conta de impedimentos de terceiros, os usuários não passaram a pagar RAP sem que as instalações de transmissão estivessem disponíveis. Sendo assim, requereu reiteradamente a alteração de cronograma de implantação a esta agência em relação, por conta dessas ocorrências extraordinárias verificadas no decurso da vigência contratual. E a ANEL jamais se manifestou formalmente nesse sentido. Não houve nenhuma deliberação e nenhuma decisão quanto a esse pedido de alteração de cronograma. Apesar de sempre, quando a gente se encontrava e participava de reuniões aqui na casa, ter demonstrado sensibilidade e compreensão à medida que era cientificada desses fatos extraordinários, até diante da severidade que eles ocorreram. Há exemplo do problema de segurança pública que o Rio de Janeiro enfrenta hoje e essas instalações, por estarem na região metropolitana desse Estado, têm encontrado muitas dificuldades e vivendo uma situação extremamente temerária. Dentre diversas outras razões alheias à vontade do empreendedor. Antes de iniciarem-se os descontos, apresentou-se então pleito com esse pedido cautelar. Todavia, somente cerca de seis meses após a apresentação e tendo havido glosadas de seu pagamento base seis parcelas de desconto, esta ilustre diretoria decidiu determinar a ONS que suspendesse a cobrança da parcela de IPVA, vincendo até decisão de mérito, sem a necessidade de recontabilizar os valores eventualmente já descontados. Deste modo, diante do que preconiza o ordenamento jurídico e diante do que visa assegurar uma medida cautelar, não restou opção senão a interposição desse pedido de reconsideração sem a determinação da devolução dos valores já descontados. Acabou-se por não contemplar plenamente o Instituto da Cautelar, que visa expressamente evitar que injustos prejuízos sejam imputados a agentes que não colaboraram de forma direta ao inadimplemento. Em verdade, foram vitimados por fatores extraordinários e fortuitos. Embora a NEL tenha concedido parcialmente a tutela buscada, fez necessária a reconsideração da decisão prolatada, a fim de que seja determinado que a ONS realize a recontabilização desses valores já descontados, fez que presentes os requisitos para tanto, conforme até consignado em parecer emitido pela Procuradoria Especializada da ANEL. Esclarece-se ainda que mesmo conforme relatado pelo diretor relator no seu relatório, mesmo que o mérito da LTTE tenha sido julgado em primeira instância pela superintendência de concessões, permissões e autorizações de transmissão, diante do que estabelece o artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será considerado culpado antes do seu trânsito em julgado do processo administrativo, em analogia ao que essa norma penal preceitua. Deste modo, a medida cautelar deve persistir até a decisão de mérito a ser prolatada por esta diretoria colegiada quando do julgamento do recurso administrativo interposto, que ainda está pendente. Ainda que tal princípio tenha aplicação iminentemente penal, como eu disse, ele deve ser interpretado analogicamente, sempre que estivermos falando de aplicação de um gravame ao administrado, ainda mais quando se trata de uma PVA que acaba diminuindo a receita justamente no momento em que o concessionário inicia suas atividades operativas, portanto carece de mais recursos para conseguir dar cabo das suas obrigações. Diante disso, a gente apresenta aqui um precedente análogo a este caso, onde decidir-se por afastar a aplicação de PVA até julgamento do recurso administrativo interposto. Eu vou aqui, peço licença para ler um trecho, foi o despacho número 1115, de 4 de maio de 2016, onde restou decidido que resolveu conceder efeito suspensivo ao pedido interposto pela brilhante transmissora de energia SA, para determinar a ONS que se abstenha de realizar descontos sobre as parcelas mensais da receita anual permitida da requerente referente à aplicação de PVA decorrente de atraso na não entrada em operação comercial dos empreendimentos concedido à BTE, mediante o contrato de concessão número 008, de 2009, até decisão final sobre o recurso administrativo por ela interposto. E é justamente isso que a gente roga que seja também aplicada de forma isonômica esse tratamento dispensado anteriormente a outro agente que vivenciou o caso análogo. Deste modo, requer-se, portanto, a imediata recontabilização dos valores já descontados e a suspensão dos descontos a título de PVA até julgamento do recurso administrativo interposto. Muitíssimo obrigada. Obrigado aí pelas contribuições e pelas suas referências à instituição Anel e a mim, certamente ao diretor Tiago. Procuradoria. Bem, esse é um tema que está sendo discutido nesse processo que tem um rebatimento muito relevante na atuação da procuradoria em âmbito judicial. Esse tema de desconto de PVA é um tema bastante sensível que a procuradoria enfrenta de outurnamente ações judiciais que pleiteiam, que antes do desconto, que haja a oportunidade do exercício do contraditório em ampla defesa. Pois bem, nesse caso concreto aqui, a procuradoria se manifestou antes da primeira decisão da diretoria, por meio desse parecer 203 de 2018. E que o que ficou consignado nesse parecer 203 foi que, apesar da PVA não constituir uma penalidade, que a procuradoria, nesse opiniativo, entendeu que o fato de não ser penalidade não significa que também o contraditório em ampla defesa tem que ser exercido antes do efetivo desconto da PVA. Então, até antes de uma análise de mérito, considerou que a questão do devido processo é anterior à própria questão do mérito, saber se há ou não há excludente de responsabilidade. Por isso, naquele caso, a procuradoria, nesse caso aqui específico, entendeu que, estando presente uma probabilidade do direito e o período da demora, tendo que fazer desconto, que estavam presentes os requisitos. A questão é que a diretoria, ao julgar pela primeira vez esse processo, entendeu que as parcelas que já haviam sido pagas não necessariamente deveriam ser recontabilizadas. O problema é que ainda persiste. É que, como a gente, esse entendimento aqui da procuradoria, eu acho que ele vai muito na linha de vamos tentar buscar reduzir judicialização. Então, talvez, se a questão a gente conseguir resolver administrativamente, a questão do contraditório em ampla defesa, nós retiramos esse argumento que está sendo levado para o judiciário e, muitas vezes, nós estamos perdendo em relação a isso. Então, assim, se nós formos adotar os mesmos fundamentos do parecer 203, que não foi dado para o pedido de reconsideração, mas foi dado para a primeira decisão da diretoria, a tendência era considerar que, como não foi dado o contraditório em ampla defesa, que esse desconto só deveria ocorrer efetivamente depois do contraditório em ampla defesa. Então, os mesmos fundamentos deveriam, nesse caso, sugerir o provimento do recurso. Mas a diretoria, a gente tem que reconhecer, ela já, inclusive, já analisando o mérito, talvez até por uma questão de, no mérito, já entender que não tem razão, pelo menos numa primeira decisão, talvez ela, hoje, tenha mais dificuldade de considerar a questão da concessão da cautelar. Então, assim, pela posição da procuradinha em relação ao parecer anterior, a posição deveria ser mantida para a concessão da medida cautelar. Mas, claro que fica ao critério da diretoria avaliar se o requisito, tendo em face dessa decisão de mérito, pelo menos em primeira instância, que tira um pouco dessa probabilidade do direito de não conceder a cautelar. Trata-se de análise do pedido de reconsideração em face do despacho 1285-2018, ato por meio do qual foi publicada a decisão da diretoria sobre o pedido de medida cautelar apresentado pela LTTE, determinando a suspensão cautelar da cobrança da parcela variável por atraso na entrada em operação, a PVA, referente às instalações constantes do contrato 20-2011, até a decisão de mérito da questão. A recorrente alega que havia protocolado o pedido de medida cautelar em 29 de dezembro de 2017, antes mesmo de sofrer efetivamente os descontos a título de PVA. Porém, o seu pedido foi apreciado pela diretoria somente em 12 de junho de 2018, decorridos mais de seis meses da apresentação. Com isso, a LTTE teve glosada de sua receita seis parcelas do desconto da PVA, antes que houvesse a suspensão cautelar dos pagamentos. Nesse sentido, a LTTE defendeu que a tutela cautelar provisória visava garantir o resultado útil do processo, que no presente caso correspondia à não realização do desconto e ou à devolução dos valores descontados antes do julgamento do mérito do pleito administrativo. Assim, embora a ANEL tenha concedido parcialmente a tutela buscada, a recorrente entende que seria necessário também determinar que o ONS realizasse a imediata recontabilização das parcelas de PVA que já haviam sido descontadas. Em análise do pleito, nota-se que a recorrente não apresenta fatos novos em relação aos que foram considerados pela diretoria na decisão tomada. Conforme vota o diretor relator do processo, nota-se que a diretoria tinha pleno conhecimento de que algumas parcelas já haviam sido descontadas antes da concessão da cautelar. Aí eu trago um trecho do voto. Julga-se ainda que, como a PVA é descontada em 18 parcelas mensais, não há necessidade de recontabilizar as parcelas pagas pela requerente, mas apenas suspender as vincendas. Portanto, já foi avaliada pela diretoria que o impacto referente às parcelas de PVA pagas não seria um caso suficiente para determinar uma recontabilização antecipada pela ONS. Ou seja, houve o entendimento de que havia perigo da demora em relação às referidas parcelas, cujo valor só precisaria ser devolvido à LTTE, caso a empresa obtivesse deferimento quanto ao mérito do pedido. Acrescenta-se que, conforme relatado, a decisão de mérito já foi tomada em primeira instância pela SCT, por meio do despacho 1493-2018, quem deferiu o pleito da LTTE. Assim, além da questão, além da avaliação de que não havia perigo da demora em relação às parcelas já descontadas, o próprio requisito de verossimilhança das alegações utilizado para a suspensão cautelar das parcelas futuras ficou prejudicado. Ou seja, a fumaça do bom direito não estaria mais presente, que nem colocou o procurador. Isso se confirmou na análise do pedido de efeito suspensivo apresentado juntamente com o recurso administrativo contra o referido despacho. Ainda resta, no âmbito administrativo, a possibilidade de reversão da questão em favor da LTTE na análise de juízo de reconsideração pela SCT, e caso a superintendência não reconsidere sua posição pela diretoria da agência. Contudo, nessas condições, não vejo razões para alterar a decisão da diretoria, devendo ser negado o provimento ao pedido de reconsideração, ora em análise. Diante do exposto do que consta do processo 48500-000155-2018-79, voto por conhecer, e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela linha de Taubaté a transmissora de energia em fato do despacho 1285-2018, cujo objeto foi a suspensão cautelar da cobrança da PVA, referente às instalações constantes do contrato de concessão 2020-2011. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Acompanhe o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela linha de Taubaté, transmissora de energia SA, em face do despacho 1285-2018, cujo objeto foi a suspensão cautelar da cobrança da parcela variável por atraso da entrada em operação, PVA, referente às instalações constantes do contrato de concessão 2020-2011. Próximo item. Próximo item.